Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver como usar aquela função de pareamento em duas caixas que tem a função Bluetooth. Primeiro você vai precisar ligar as duas, né? É óbvio. Conectar o Bluetooth, o pendrive, o cartão de memória em uma delas. Esse é o primeiro passo. Depois, isso aqui funciona para essas caixinhas da marca KTS. Não testei em outras ainda. Algumas já vem com um botão específico para isso, mas no caso dessas aqui, você vai precisar pressionar o botão mod. Vamos soltar a música primeiro. Agora você aperta e segura o botão mod. Aí, ele emite esse som. Quando ele emite esse som, é porque já conectou nas duas. Vou deixar aqui perto, ó. Tocando em uma. Tocando na outra. Aí você pode deixar uma longe da outra, que ela continua tocando. Até 10 metros. Espero que tenha dado certo. Se deu, deixe seu like. Inscreva-se no nosso canal para ajudar. Dá uma olhada no link da descrição. São vários cursos. Ficamos por aqui e até a próxima. Tocando em um vídeo. 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 Obrigado.